Galera, tem um ventilador de queda da mesma marca que age, ou seja, o manifesto. Aquele ventilador de queda que tava estragado, foi jogado pra fora, foi pro lixo. E sabe o que tem? Esse ventilador da marca Ventidão. Pessoal, como que vocês viram aqui, é que esse tem quatro pais. E o movimento que ele tem é a velocidade. Lembra, os ventiladores são assim.